Pobre Raiz chegou pra somar, espero animar vocês Fiz a série de polícia pra manter o RP E cada vez que cada vier, espero ter mantido a paz Nessa guerra eminente contra esse imaginário Salve, salve rapaziada do YouTube, tranquilidade pra quem não tá ligado O canal Pobre Raiz, se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro da novidade que acontece aqui no canal E você que já é aquele inscrito, já deixa seu like e seu comentário, beleza rapaziada? Me segue lá no Instagram, arroba Pobre Raiz, que o 2C tá aparecendo na tela, rapaziada, beleza? E meus canais, rapaziada, tá tudo na descrição aí, se você quiser acompanhar, beleza? O canal de Roblox, MTA e 5M, dá aquela moral lá, rapaziada Tá na descrição os canais aí Galera, no vídeo de hoje, mano, é essa data aqui top, rapaziada Uma das datas aqui que eu fiz modificada, que eu mais curti, galera, beleza? Nem por causa que é da Elemente, rapaziada Eu não ligo pra esse negócio aí não, galera Mas o detalhe que ela ficou bem da hora, rapaziada E se esse vídeo aqui, galera, tiver bastante curtida Olha só, presta atenção Se esse vídeo tiver bastante curtida, galera Eu vou trazer a que eu já tô fazendo aí Já tá pronta, galera Vai aparecer aí na tela aí pra vocês verem Beleza? Vou deixar passar um trecho aí Eu vou trazer pra vocês a da Turquia top, rapaziada Que tá ficando aí, galera Vou mostrar pra vocês agora aí Se liga nesse detalhe aí, galera Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se ligaram, rapaziada A bainha também do casaco Mano, muito da hora, rapaziada Então, galera Ela vai vir com isso daqui E a mochila também, galera Se liga pra quem não viu a mochila, galera Bicador, vendo personagem, inventário, acessório Hashtag Mano, olha essa mochila, galera Se ligar nessa mochila, galera Mano, muito top ela ficou, galera Combinando Então você vai tirar sua onda, galera Então, rapaziada Eu vou chegar aqui, galera No bailão Tá rolando o bailão aqui, ó Galera, tá rolando o bailão aqui, ó O que acontece, galera? Você vai vir com Essas skins que estão aqui, tá vendo? Os caras dançando Essa mulher aqui da Elementes, ó Essa mulher aqui da Elementes, tá ligado? Vai vir com esse cara aqui, mano Pra fazer uma parada diferenciada Esse aqui da França, mais ou menos Esse aqui é meio que aleatório, tá ligado, rapaziada? Esse aqui é aleatório, entendeu? Galera Então, tá muito top, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês agora Como é que vocês colocam, rapaziada Beleza? Presta bastante atenção, hein, rapaziada Como é que vocês vão colocar aí a... A... A textura, beleza? Lembrando, rapaziada Que essa daqui, ó Essa daqui E a pistola, galera Eu já até tenho as texturas Só que, galera Eu não sei o que tá acontecendo Que eu acho a textura Eu direitinho coloco, galera Mas na hora de exportar Ela tá vindo com outro arquivo, tá ligado, rapaziada? Mesmo mudando de nome E colocando lá no arquivo Lá da pasta do... Não funciona, galera Não tá funcionando Tem que ver o que que é isso aí Eu não sei o que aconteceu Que funcionava de boa, mano É... Eu lembro que eu tinha essa daqui Essa... Essa arma aqui mesmo Ela era camuflada É... Vermelha e preta Tipo da... Da turquê, mano Mas é isso, galera Vou ver o que eu faço aí Depois Que ela tá bugando Pra mim Aqui na hora de... Mas eu vou fazer, galera Beleza? Vamos lá pro tutorial Pra vocês verem como é que faz aí Tá muito top essa textura, mano Meu Deus Salve, salve, rapaziada Vamos pro tutorial agora De como você botar a data modificada No like aí Beleza, rapaziada? Galera, preste bastante atenção A partir de agora Certo, galera? Faz direitinho Pausa o vídeo Olha de novo Se você tiver com dúvida Pra depois, galera Não ficar reclamando Beleza, galera? Porque se você fizer Do jeito que eu tô fazendo aqui, mano Vai dar certo aí, galera Beleza? Olha só Primeiramente, galera Vou pedir pra você Estar abrindo o like de vocês Abre o like de vocês E vai nas definições, rapaziada Aqui embaixo Você vai navegando, ó Definições Beleza? Chegando aqui em definições, rapaziada Na resolução Nessas paradas aqui Tudo você pode deixar Do jeito que você quiser aí, galera Mas em qualidade de textura Presta atenção, ó Qualidade de textura Deixe em 100 Galera, beleza? Porque dependendo do seu celular, mano Sua tela vai ficar preta Se ele não tiver em 100 Beleza? Vai ficar preta Não vai abrir Beleza? Então deixe em 100 aí Quando você Fizer o... Antes de você Fizer modificações, galera Deixa aqui na qualidade 100 E algum celular Vai ficar com tela preta Se tiver menos que isso, galera Beleza? Isso antes de você fazer As modificações aqui do like Fez isso De boa, galera Vou fechar aqui E agora, rapaziada Eu utilizo Esse Zerquive aqui, galera Mas se você já utilizou outro Pobreza Eu utilizo outro Para botar o mapa Para modificar o mapa Para fazer isso e aquilo tudo Se você utiliza outro Tudo bem, galera Mas eu utilizo esse aqui Eu acho melhor Para mexer nos arquivos Eu vou estar deixando Até na descrição Bora lá, galera Presta atenção agora, hein Primeiro Abriu ele Abriu seu gerenciador de arquivo Você vai procurar Pasta Android aí Na memória interna Procura a pasta Android Beleza? Vai em data Essa parte é importante, galera Vai em data E procura a pasta aqui Do like, beleza? E agora vai em pasta files, rapaziada Tá vendo essa pasta editor aqui? É a pasta onde fica Todos os seus mapas, galera Beleza? Onde fica todos os seus mapas Textura do mapa Fica tudo aqui, galera Então o que vocês vão fazer Você vai copiar Ó, escuta o que eu estou falando, galera Pasta Android Não vai na UBB agora Vai na data Procura aí a pasta do like, beleza? Vai em files Aqui, tá vendo? Editor Então, copia essa pasta editor, galera Beleza? Copia ela E vai jogar em algum lugar aí, galera Vou jogar aqui na Solta aqui mesmo, tá vendo? Que ela vai estar aqui, ó Cadê, ó Aqui, ó Editor É os meus mapas que estão aqui, galera Beleza? Feito isso Por que eu estou falando isso? Por que o cara Às vezes ele faz a parada errada Beleza? E buga tudo, galera E depois fica Ah, perdi meu mapa E tudo mais, galera Pra você agora Não tem errado Já expliquei pra vocês aí Pra vocês não perder o mapa aí Se você fizer errado Beleza? Se fizer certo Vai dar bonzão Vamos lá, galera Vai clicar no link Na descrição aí, galera E vai baixar E vai baixar Beleza? Quando baixar, galera Você vai ir na pasta download Tá vendo aqui, ó Pasta download, ó Vou clicar aqui, ó Pasta download Vou caminhar aqui, ó Download, ó Então chegou na pasta download Tá vendo esse arquivinho aqui, ó Vai pegar esse arquivo Você vai copiar Ou colar, rapaziada Não, copiar ou recortar Um dos vocês que sabem Eu vou copiar aqui de boa Agora vou voltar na memória interna Vou na pasta Android, galera Beleza? Vou na pasta agora Em vez de ser data Vai na pasta OBB Vai descendo aqui, rapaziada Procura o like Beleza? Procurou o like? Ó Eu tô aqui, galera Aí eu vou entrar na pasta OBB Entendeu? Entrei na pasta OBB Agora vou em Aqui A única que tem assets Pasta BIM, galera Beleza? Agora dentro da pasta data Pronto, galera Aqui solto Aqui, galera Você vai colar aquele arquivo Beleza? É só colar aqui, ó Beleza? Se o teu aparecer Pra substituir, galera Você substitui, galera Porque já vai ter essa pasta aí Dentro do Da OBB aí Com o mesmo nome Entendeu? Só substituir Vou esperar aqui Ele terminar o processo E volto com você, galera Pronto, rapaziada Terminou aqui o processo, galera Beleza? Agora você já pode fechar aí O arquivo aí Galera Agora só entrar no like, galera Beleza? Só entrar no like Que deu um bom, galera Beleza? Vou entrar aqui pra você ver Pronto, rapaziada Entrei aqui no like Lembrando que eu tô usando No entambulador No entambulador, rapaziada Esse aqui é o que tava com a roupa da Turquia E agora, rapaziada Aí, tá aí, ó Beleza? Você pode ver que quando eu mostrei pra vocês Como modificar definições Ele tava com o da Turquia Aí, ó Agora Só, mano Mano, aproveitar Beleza, rapaziada Beleza? Tem ele E tem a menina aqui, ó Da Turquia Tá A Turquia Não tem elemente Beleza, rapaziada? Espero que você tenha gostado aí Deixa bastante like Deixa bastante like Mano Deixa bastante like Pra fortalecer, rapaziada Beleza? Espero ter ajudado vocês Valeu Fui! Fui!